Música Música Muito bem galera de casa, estamos aqui direto da Irlanda novamente Eu e meu camarada Leandro Cabelos novos Estilo Ridiculo É isso ai galera Hoje a gente veio aqui pra assistir A gente veio pra assistir Um show de avião Acrobacias em aviões Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Falou galera, vamos ver Hoje vai ser massa Olha a galera lá, vamos lá Música Música E aí 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 E aí